A CIDADE NO BRASIL Ao sentir o pé no estribo Meu tortilho estremeceu Meu coração fica aí Quem parte agora sou eu Meu coração fica aí Quem parte agora sou eu Me alcança um mate de estribo E me aprendeu não demoro Atropiar-me vou gritando Pra que não vejam que choro Atropiar-me vou gritando Pra que não vejam que choro Entre o campo e o céu azul Nas léguas de liberdade Ficam rastros e carreiros Carregados de saudades Ficam rastros e carreiros Carregados de saudades A pena que ando penando Mais dura não pode ser Ter olhos para chorar Sem tê-los para te ver Ter olhos para chorar Sem tê-los para te ver A pena que ando penando Mais dura não pode ser A pena que ando penando Mais dura não pode ser Ter olhos para chorar, sem tê-los para te ver Ter olhos para chorar, sem tê-los para te ver A pena que ando penando, mas dura não pode ser Quando bem longe me aprenda Vou te imaginar na guada, sonhando sorver teus lábios Num beijo além dessa estrada Sonhando sorver teus lábios, num beijo além dessa estrada Pelos pousos e galpões, ficam ansias mal dormidas Secretadas ilusões no tranco largo da vida Secretadas ilusões no tranco largo da vida O preço da estrada longa é bem maior que a distância Sofre comigo a milonga, querendo voltar pra estância A pena que ando penando, mas dura não pode ser Ter olhos para chorar, sem tê-los para te ver Ter olhos para chorar, sem tê-los para te ver A pena que ando penando, mas dura não pode ser A pena que ando penando, mas dura não pode ser Ter olhos para chorar, sem tê-los para te ver Ter olhos para chorar, sem tê-los para te ver A pena que ando penando, mas dura não pode ser A pena que ando penando, mas dura não pode ser